O Sesc está com vaga aberta para Goiânia para estagiário de nutrição. As inscrições vão até 5 da tarde de sexta-feira e todas as informações sobre o processo seletivo podem ser conferidas no site portalcandidato.sescgo.com.br. Em Anápolis, o Sesc abriu o processo seletivo destinado a profissional de educação física. As inscrições vão até sexta-feira pelo site do Sesc. O endereço aparece aí no vídeo. Já no Sesc de Itumbiara, a oportunidade é para vigia, para trabalhar numa escala de revezamento de 12 por 36. Mas quem tiver interessado tem que ficar atento, hein? As inscrições se encerram hoje, às 5 da tarde. Para se inscrever, acesse o site que aparece na tela. O Sesc está com vaga aberta para bibliotecário em Goiânia. O salário é de pouco mais de 4 mil reais e as inscrições só vão até hoje. Para mais informações, acesse o site que aparece no vídeo. Tem 30 vagas abertas para jovem aprendiz na Equatorial Goiás. Para se candidatar, é necessário ter entre 18 e 22 anos, ser estudante e estar cursando ou já ter cursado o ensino médio ou técnico. Interessou? Mande um e-mail para esse endereço eletrônico que aparece na tela. Ah, coloque também no assunto. Programa Aprendiz E-Q-T-L-G-O. Tem também 20 vagas para consultor de vendas interno para início imediato. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail que aparece no vídeo ou pelo WhatsApp. Anota o número aí. 62-996-00-9486. Tem também cursos para quem quer se capacitar. Na modalidade 100% online, tem os cursos de filosofia e gestão de processos com início imediato. Para se inscrever, acesse o site senaigoias.com.br barra EAD Cursos. No Senai Vila Canaã, tem o curso de panificação com início previsto para 2 de outubro. Na mesma data, começa também na unidade do SESI Senai, doutor Celso Charuri, o curso de técnico em automação industrial. Informações e inscrições pelo site do Senai Goiás. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho